Olá pessoal, neste vídeo tutorial vamos demonstrar como realizar a instalação do aplicativo Mibo e a criação de uma conta. O aplicativo pode ser utilizado com os sistemas operacionais Android ou iOS. Em nosso caso, utilizamos um dispositivo com o sistema operacional Android. Para começar, acessamos a loja de aplicativos, pesquisamos por Mibo e realizamos o download do aplicativo. Após o término do download de sua instalação, acessamos o aplicativo Mibo e clicamos em criar uma nova conta. Preenchemos os primeiros dois campos com o endereço de e-mail que será utilizado para criar a conta. Definimos a senha e a confirmamos nos campos abaixo e clicamos em próximo. Clicamos em Envie o código por e-mail para que seja enviado um código de verificação ao e-mail cadastrado. Esse código tem como objetivo validar a existência do e-mail utilizado. Normalmente o e-mail é recebido logo após a realização do cadastro. Porém, caso a sincronização automática do dispositivo esteja desabilitada, será preciso acessar o aplicativo de e-mail e atualizar manualmente a caixa de entrada. Vale ressaltar que o código é expirado após 30 minutos. Para finalizar a criação da conta, voltamos ao aplicativo Mibo, inserimos o código de verificação e clicamos em próximo. Pronto! Esse foi o procedimento para a instalação do aplicativo e criação de uma conta Mibo. Acompanhe os próximos vídeos para saber como adicionar câmeras à sua conta e muito mais. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, dê um like e inscreva-se em nosso canal. Até mais!